. 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 Now, não é o jogo do fim de ano que ele faz os amigos não sei de quem, caralho. Para mandar, caralho, desse tamanho aí, pô. Olha o Dagoberto! Vem, Jorge! . . É segundo volante, hein. Saí, Denício, sai daí, pô. Deixa jogar, caralho. Puta que ser, ô pariu. . . . . Senhoras e senhores, começou! Ele tá com muita graça, Denilson. Isso não é jogo de fim de ano que ele faz os amigos não sei de quem. Demilui, Denilson, demilui! Ele tá só de curva na porra da bola. Dá água é foda, né? Calma aqui, caralho! Porra, o cara tá indo de costa pra lá, pô. Ele tem todo o time que os caras fazem isso. O melhorinho é foda. O melhorinho tem leitura de jogo, carinho. Ele é foda. O treinador não precisa fazer muita coisa com ele. Ele deixa ele que ele é foda, ele acha. E o José também não quer. Puta que pariu. Os dois pequenininhos são foda. Fábio tá louco, tá louco. Fábio tá louco! Fábio tá louco, meu irmão. O negócio tá afelo. Tá dando pra guarda aí, cara. Tá bom? Já deu uma pegada, gente. Tá louco, velho? Você põe fogo nos meninos? Os bachinhos do caralho. Mordem pra caralho. Ele desse tamanho, né? Tá bom? Tudo bem. Já saiu. Não vou trocar todos os rádios, não. Trocar só uns 3. Chamar alguém para ajudar você aqui. O Fábio vai te cobrir. Pode jogar, pode jogar, meu caralho. Eu vou trocar você no jogo. Durante o jogo. Não, durante o jogo. Deixa eu tirar. O quê? Você começa, aí eu paro o jogo e tiro. Não, para a torcida te aplaudir só. Não, não. Começa, começa lá. Não vou trocar todo mundo. Vem para o descanso sete! Vou no lugar do Denilson. Vai! Que bonitinho! Legal, legal. Abreu! Par troca! Ei! Par troca? Par troca? Ele me deu um soco, eu fui pra pegar a bola e me arrebentou no primeiro lance. Ele me deu um soco por trás. Sai daí, Falcão! Falcão! Sai, sai aqui, pô! Vai você jogar, caralho! Puta que pariu! Vai tomar no cu, caralho! Pra se puder, porra! Porra! Mas não precisava fazer isso, tava com a bola, pô! Tá, fala o que você quiser aí! Sai, mineiro, sai! Vai, 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 vai! Vai! Ei, é segundo volante, hein? Souza! Na meia pra lá, tá? Na meia pra lá, mas tem que chegar! Foi! Quem jogou o vermelho vai poder jogar o outro normal, tá, o Dagoberto? Tá! Tá bom? Tá legal! Tá? Obrigado! Agora vai pra final! É, agora vamos pra final, nós vamos ver a pedreira que a gente vai encontrar aí, porque o Barcelona, pô, tá bem demais, né? Os caras são rápidos, mas o nosso time até que jogou bem, pra quem não treinou, né? E aí Vai cagar, Bordão! Pô! Fala essa porradinha! Vai se fuder, Bordão!